Pega e não se apega, não pode se apaixonar Lux na batida pra fazer elas dançar Eu ando três dias virado e nem é carnaval Às sete eu saio da rave e parte o litoral Porçãozinha de camarão pra degustar Desse é de bulcadas pra ela chapar Hoje eu tô contando um forte placo de dindim Esse cardume de piranha quer sentar pra mim Olha as mirada quebrada, veio surgindo do nada Roletando as madrugada, adrenalina avançada Hoje eu tô contando um forte placo de dindim Esse cardume de piranha quer sentar pra mim Agora ela tá jogando e tá no fest Tenta no palhinha da Cassi e se diverte Com gostinho de chocolate que derrete Robô me abre e é saboroso na Kit Kat Agora ela tá jogando e tá no fest Tenta no palhinha da Cassi e se diverte Com gostinho de chocolate que derrete Bobô me abre e é saboroso na Kit Kat É que não se apega, não pode se apaixonar Lux na batida pra fazer elas dançar Eu ando três dias virada e nem é carnaval Às sete eu saio da rave e parte o litoral Porçãozinha de camarão pra degustar Dê sete bucana pra ela chapar Hoje eu tô contando um forte placo de dindim Esse cardume de piranha quer sentar pra mim Olha os menada quebrada, veio surgindo do nada Roletando as madrugada, adrenalina avançada Hoje eu tô contando um forte placo de dindim Esse cardume de piranha quer sentar pra mim Agora ela tá jogando e tá no fest Tenta no palhinha da Cassi e se diverte Com gostinho de chocolate que derrete Robô me abre e é saboroso na Kit Kat Agora ela tá jogando e tá no fest Tenta no palhinha da Cassi e se diverte Com gostinho de chocolate que derrete Robô me abre e é saboroso na Kit Kat Tenta no palhinha da Cassi e se diverte Tenta no palhinha da Cassi e se diverte O que é isso?